Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim mostrar a vocês como eu faço chantilly de chocolate, tá bom? Para começar aí no meu balda batedeira, eu vou adicionar aqui meio litro de chantilly bem gelado, gente antes de bater eu deixo 20 minutos no congelador para ele ficar bem gelado mesmo, tá? Eu uso esses copinhos assim de medir, gente, pega essa dica, eles ajudam muito para a gente medir as coisas na confeitaria, né? Se você não tem balança em casa, já compra um desse aí Agora eu vou adicionar aqui duas colheres de sopa de chocolate 50%, é o que eu uso aqui em casa, mas se você usa o 70%, pode usar também, tá bom? Diminou um pouquinho na colher, e agora eu vou colocar duas colheres de sopa de leite em pó, tá? Leite em pó da sua preferência, que eu dou preferência para usar o ninho Agora eu vou mostrar a vocês o pulo do gato, eu uso aqui uma colher de sopa Bem assim, gente, a colher tá suja, ele é de chocolate, tá? De emulsificante, esse emulsificante vai fazer nosso chantilly ficar bem cremoso, gente E dá um pouquinho de volume sim, tá? Vamos lá agora para o batimento, gente, antes de bater vocês misturam, tá? Porque eu fui botar para bater ali só para misturar, tinha esquecido de botar na tomada E aí eu acabei saindo pó ali, vocês vão ver daqui a pouco Então vocês misturam antes e não abram a batedeira, olha, mas acontece Se você é novo por aqui, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho Não se esqueça de deixar o gostei, isso me ajuda muito, tá? Eu começo com a batedeira batendo devagar, se você tem a batedeira simples vai dar certo também, tá, gente? Não é porque a minha é planetária, mas eu usei muito tempo a batedeira de mão, tá? E aí a gente vai deixar batendo até chegar a esse ponto Na verdade quando tiver bem grossinho você já pode acelerar a batedeira Aí eu gosto de botar no 5 ou no 6 na minha planetária Mas você pode botar no volume máximo da sua Quando chegou nesse ponto, para mim aqui é o ponto ideal, já que eu ia colorir esse chantininho, tá? E aqui o chantininho já está pronto para receber o corante ou o leite condensado Para poder hidratar e passar no bolo Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Um beijo e até o próximo vídeo Tchau